Olá, meu nome é Aline, sou de Maringá, Paraná, vim aqui contar um pouquinho da minha história com as Iones, com a Cássia. Bom, antes de conhecer a terapia, eu me encontrava num estado muito depreciativo de mim mesma, eu me auto-sabotava muito, muito, o tempo todo, o tempo todo. Não conseguia enxergar quem eu era, não conseguia saber quem eu era, via que eu tava numa energia de estagnação muito forte, por todas as energias que ficam contidas, que ficam estagnadas dentro de nós. Eu me sentia extremamente frágil ao mundo, sendo vulnerável a tudo que acontecia, a tudo que as pessoas faziam pra mim. E realmente sem esperança, sem esperança de que um dia aquilo ia mudar, de que eu ia conseguir sair daquele sentimento. Eu tava numa uma vibração assim bem vitimista, não conseguia realmente ter fé pra me jogar no novo, no desconhecido. enfim. Aí eu vi a Cássia no Insta, a primeira live que eu assisti dela foi sobre sexualidade e libido, que se aplicou assim extremamente ao que eu sentia, extremamente a tudo que tava relacionado ali aos meus bloqueios, porque eu tinha muita dificuldade em fazer sexo, em ficar lubrificada, em ter a vontade também. E assim, fez muito sentido aquela live, é como o chamado, né? Que a gente fala que veio como assim, um raio de esperança pra mim, sabe? Eu falei, nossa, nunca algo fez tão sentido assim. E eu falei, não, eu não sou louca, não, eu não tô doida, não, eu realmente tenho um problema, eu realmente tenho algo aqui, né? que tá acumulado, que não me deixa, sabe, enxergar novas coisas, não me deixa ver novos eus de mim mesma. E então, aquilo foi cada vez mais acendendo dentro de mim, eu fui cada vez mais vendo outras lives, vendo o conteúdo dela e cada vez mais fazendo sentido, tomando consciência do que eu realmente tava sentindo, tomando consciência do que realmente era o meu problema, né? Que era todas essas energias acumuladas durante a vida de traumas, abusos, incompreensão, falta. E assim, eu tinha a consciência de que eu tinha sofrido na minha vida, mas eu não tinha consciência de como aquilo tava me influenciando, ou seja, eu me colocava pra baixo o tempo todo, porque eu achava que eu não servia pra nada, que eu não prestava pra nada, que eu não conseguia fazer nada direito, que eu não conseguia ser boa em nada, por exemplo. E eu conheci essa terapia maravilhosa, me abri pra ela, assim, uma das minhas maiores dificuldades foi me decepcionar. Uma das minhas maiores dificuldades de me abrir pros Iones, pra terapia, foi de me decepcionar e de não dar certo, e de ser uma frustração, mais uma frustração, tipo, tentar e não conseguir, e achar que realmente nada vai dar certo, principalmente por eu estar já numa vibração assim, antes de começar o curso, mas eu me abri, e eu me joguei, realmente queria, realmente quis, e realmente foi transformador, um divisor de águas, de fato. Eu, no início, né, como todo início, a gente não consegue ter a percepção de tudo que vai acontecer, de tudo que vai rolar, né, mas... Eu acreditei, falei, não, vou ir, eu vou fazer, só que como eu ainda tava nessa energia bem depressiva no início, eu ainda, eu ficava, tipo, mas, nossa, eu tô fazendo e não tá dando certo e tudo mais, e daí foi quando eu conversei com a Cássia, falei, Cássia, tô me sentindo muito depressiva, não consigo fazer as coisas e tudo mais, e ela falou, não, conversa com a sua pedrinha, pede, tenha fé, de verdade, e tenha intenção, e eu não tava fazendo isso, sabe, eu tava, realmente, assim, deixando a mercê, e funciona também, porque funcionou, mas... Aí eu comecei a pedir pra minha pedrinha, começar a liberar, que precisava ser liberado, minhas inseguranças. A partir disso, só foi... Eu só fui tomando consciência, consciência, e cada vez mais consciência de tudo que eu tava sentindo, das coisas que eu tava passando, não quer dizer que a gente não vai sofrer, a gente vai. A vida é uma onda, cada dia é um dia, mas é o processo, e a gente tem que honrar, respeitar o processo e acolher o processo. Eu não tava sabendo fazer isso no início, não tava sabendo acolher as minhas dores, acolher o meu processo, entender o processo, mas depois, com o suporte da Cássia, com o suporte do curso, com tudo que ele tem pra oferecer, eu fui me abrindo cada vez mais, e pedindo cada vez mais, confiando cada vez mais, e tudo foi retribuído, sabe? Minha confiança que eu depositei, tudo foi sendo retribuído pra mim em diversas formas, coincidências, sentimentos, nossa, a visão que eu tenho hoje em dia de mim mesma, do que eu posso fazer, a autonomia pra me curar, autonomia pra viver uma vida abundante, me abrir pra viver essa vida, sabe? Uma coisa que antes eu tava totalmente fechada, totalmente sem perspectiva alguma. É como eu falei, não quer dizer que não vai ser difícil, vai ser difícil, porque encontrar com as suas sombras é um processo, encontrar com o que tá ali guardadinho, escondido, há tanto tempo, é um processo doloroso, mas recompensador a um nível muito alto. E eu só tenho a agradecer, porque eu tive um reencontro comigo mesma, tive um reencontro com a minha essência, com quem eu sou, com a minha alma de fato, porque eu não via outra, hoje em dia eu não vejo outra forma de ter acessado isso, se não me abrindo pra esse curso, sabe? Eu realmente fui surpreendida de todas as formas, eu realmente acabei dando de cara com uma realidade que eu desconhecia, que era a realidade que eu poderia ter autonomia sobre a minha vida, que as coisas, as pessoas tinham sim influência sobre mim, mas quem tinha real influência sobre mim era eu mesma. E foi incrível, tá? Sendo incrível. E eu só tenho a agradecer, porque realmente eu comecei a me sentir mais confiante, comecei a entender melhor as minhas inseguranças, as coisas que passavam pela minha cabeça, a minha autossabotagem, aonde eu me sabotava, aonde sabotava o meu prazer, o meu amor. E as mulheres ao meu redor também foram se abrindo, sabe? Pra entender o que elas sentiam e tudo aquilo, fiquei, nossa, né? Que coisa maravilhosa, porque a abertura de uma traz a abertura das outras. E eu realmente esperava que fosse um processo lindo e maravilhoso, mas sempre, sempre a gente é surpreendida. Sempre algo que a gente não tava vendo, não tava enxergando, não tava aberta. Eu me abri pra minha espiritualidade de uma forma muito linda também. Me abri pra mim mesma, pra vida, pra receber o que antes eu não conseguia ter consciência. Porque a gente acha, né? Que não tem salvação, ou que a gente é errada, né? Ou que a gente tem algum defeito. Mas não, é... Tudo vem de uma história. Tudo vem de uma vivência. E achar que essa vivência não tem influência sobre nós. Ficar nos culpabilizando sempre por não conseguir, não ter resultado, não agradar. É a pior coisa que a gente pode fazer. A gente tem que buscar a nossa cura individual. A gente tem que buscar estar com a gente mesmo, com nós mesmas. Buscar, porque ninguém vai buscar por nós. E pra vida, a gente tem que se abrir. E eu só tenho a agradecer a esse processo maravilhoso. Porque me abriu portas. Abriu portas na minha mente. Abriu portas pra dentro de mim mesma. Abriu pra consciência dos meus sentimentos. Dos energias que estavam estagnadas aqui. Pra eu poder movimentar elas. E intencionar. Então, cara. Muita gratidão. É um chamado lindo. É um chamado restaurador. Purificador. E eu... Queria que todas as mulheres do mundo pudessem ter acesso a isso. Pudessem se abrir a isso. Porque realmente... É a cura. E a cura proporciona muita coisa. A cura proporciona tudo. A cura proporciona uma vida abundante. E eu sou muito grata. Porque eu realmente não via. Não via... Caminhos, né? A seguir. Eu não via que eu poderia ser muito além do que eu já era. E o que eu sou. Então, é isso. Muito obrigada. Até mais.